Música 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 Boas pessoal, sou o Sercásio Fala rapaziada beleza Wolf aqui Oi tudo bom sou o Poki Olá Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo e contigo Como é que ta tudo? Eu to bem feliz porque hoje vamos ficar sem base Música Pessoal, estamos então aqui Finalmente para a terceira Guerra de Konoha Ah não Terceira Guerra Mundiana Terceira Guerra do filme Hoje eu sou o Sasuke Tu és o Sasuke? Eu sou a Sakura Eu sou o pai de família WTF, ele tem uma espada de... Como é que se chama? Nanosaber meu, olha aí É o Sasuke filho, é a espada do Sasuke WTF, que louco Oh caraças, não me mates filho da mãe Vem pessoal, estamos então aqui preparados para a guerra Preparados mais ou menos né, esperando que o pessoal venha Nós já temos tudo aqui Nós já arranjamos aqui as nossas Ender Pearls Arranjamos Maçãs do Capirations Tenho então aqui algumas SDX Que... que tinham deixado debaixo da minha casa Por algum motivo, sabe-se lá porque Talvez para explodi-la Tenho então aqui a minha Mining Laser E temos algumas quantas coisas Vocês... vocês têm que armaduras aí? Eu tô com obsidian mano, encantada Eu tenho nano mano Só obsidian encantada? Uhum Esta é a minha obsidian encantada de... da segunda guerra ainda Eu também tenho aqui a minha Eu só a recuperei e pronto E... tenho também a nano Eu vou utilizar as duas Eu vou utilizar as duas porque tipo... sei lá Pode ser que seja boa no início, estás a ver? Depois vai descarregar e já não vai dar para utilizar Então vou utilizar tipo só no início Para ver o que é que acontece E o Pokém não tem nada E o Pokém obviamente não ia ter nada, né? Pronto, já estou equipado aqui Só que ela vai descarregar mano e você não vai ter nada Olha aí o meu estilo Olha aí o meu estilo Nossa A gente tava bem favelado mano Mano O que? O negro não tava gravando pelados, né? O negro tava gravando muito pelados mano Tá, por onde... por onde você acha que ele vem? Mano, por qualquer lugar, nem interessa Nós tipo, ou vem pelo chão, por debaixo da terra Porque provavelmente é isso que vão fazer Porque pelo que sei, o Rezende andou a fazer um... um buraco pra debaixo da minha casa Eles vão focar completamente a minha casa Tipo, eles só querem focar a minha casa no início Então vamos ficar aqui à espera Provavelmente é bom que alguém fique lá em baixo Porque... em baixo do teto Tipo, lá em baixo na verdade Porque tipo, para tentar ouvir alguma coisa Ou tentar ver algum nico assim Porque ou eles atacam por debaixo da minha casa Ou eles vão tentar entrar pelos vidros Ou vão... sei lá Não sei, não sei como é que vai ser Sinceramente Eu queria falar pra vocês aqui que eu sou espião do Rezende Eu tô falando tudo pra ele agora Ah ok, tá bom Beijinhos também Beijinhos também Eu também sou espião do Rezende, pessoal Deixa eu te botar o chat Fui ser espião do Rezende e olha que nunca deu Wolfman Vem, pessoal Nós vamos então esperar a ver quando é que eles decidem vir E eles estão todos basicamente Só não está o Wii Vai ser o Luís, o Pig, o Rezende E o Ítalo contra mim O Wolf e o Pocket E lembrando que teve umas mudanças de plano Que a gente falou do último episódio Quem não ia vir pra guerra É, exatamente Teve umas mudanças de planos, tá? Mas fica no ar Mas fica no ar Se vocês estiveram atentos ao último episódio Vão perceber o que é que estamos a falar Se não estiveram atentos Não sabem Vai lá ver Vai lá ver, exatamente Se querem saber Então é nóis Bom, pessoal Vocês têm a certeza que estão preparados Eu sinceramente não quero criar nenhuma estratégia de defesa Nem nada de gênero O que é que vocês acham? Ah, eu só vou atirar pela asma Eu só vou atirar tudo por tu quanto é lado Eu sinceramente acho que É tipo Eu vou Eu vou tentar só matá-los, meu De Tentar fazer O mais tempo possível Pra eles tipo Perderem o máximo de tempo possível E não conseguirem entrar Se eles conseguirem entrar, entraram Mas enquanto mais tempo eles fizermos fazer perder Melhor Eu vou dar risada quando eles poderem vir à casa Eu também, mano Sinceramente Tipo, não estou ligando Foi o Pocket que construiu mesmo Aliás Nem sequer O filho da mãe Nem sequer escondi nada, pessoal Pra vocês terem uma noção Eu tinha dito no último episódio Que eu ia fazer algum baú Para guardar duas ou três coisinhas Que eu gostasse muito E não quisesse perder Mas nem liguei Deixei tudo lá dentro e que se lixa Tudo aquilo que eu não vou perder Aliás Já estão aqui? Não Ah, vai te lixar Ah, vai te lixar Oh, filho de uma mãe Tudo aquilo que eu não quero perder está comigo no inventário Então tipo É a jetpack As minhas armaduras Mining laser Portal gun A minha picareta As minhas espadas Tenho três espadas diferentes aqui, mano O bifinho Oh, filho, você está com uma portal gun sobrana, hein? Eu tenho três, mas eu não vou te dar uma, né? Nossa, vai me dar um Mano, eu tenho uma portal gun normal Será que serve? Será que vale a pena? Olha, eu tenho essa daqui de batata Pois é, pessoal A única estratégia que nós temos de fazer Colocar um portal lá fora da nossa base, meu Por causa da nuke Ninguém colocou um portal na base deles? Sim Atira por aqui, oh, oh, oh Vem cá Não precisa ser na base deles Para a gente conseguir apenas se proteger, tá bom Atira neste vidro para lá para fora para uma árvore Estás a ver? Calma que tem que ser aqui assim Em vez vai pegar Isso, pronto Tá boa aí, tá boa aí Pronto Mano Tem que ser o botão esquerdo do mouse Exato, mas é a tua só É só tu que esteja essa portal gun O que? A da batata? Quer essa ou não? Não, não, não precisa Fica com ela Eu quero uma Fica com ela Não, tu não queres nada Vai te deixar Eu quero, eu estou subindo aí para pegar Cuidai, Wolf Não Tinhas de craftar uma Ó, tem a vermelha e a branca Vermelha e a amarela aqui também Vermelha e a amarela? Deixa ver a cor da minha Eu não faço ideia de que cor é a minha Espera aí A minha é azul, os dois azuis Azul claro e azul escuro É... É a mais normal Tipo... Pelo menos tem alguma coisa, né? Errou Meu Deus Boa Acertei Vamos só, parece que eles já estão aqui por perto Pelo menos era o que eles estavam a falar Ah, então vamos ficar aqui atentos Pessoal Vamos atacá-los só Que salís Sim Mas já gastaste o Mender Pearl, pô Oh, 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 oh Eu já ia dizer Poké Tu tens uma noção Triste Triste de que? Sei lá, estou triste Eu sei porque tu estás triste Eu sei porque tu estás triste Eu sei porque tu estás triste Vai ficar sem base Onde? Onde é que estão? Onde é que estão? Eu sei que eles vieram por este lado Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Olha eles a caminhar lá ao fundo Mano, eu vou atirar bloco neles Eles estavam a caminhar lá para o fundo Mas! Calma! Eles podem ter utilizado uma portal gun Sim Para tipo, parecer que estavam desse lado Mas vim para o outro lado Tá entendendo? Vou jogar plasma neles Vai jogar plasma? Vai jogar plasma? Mano, eu tenho quase a certeza que eles fizeram isso que eu estou a falar Ok, não, eles estão a vir LOL, eles estão a te dar flechas? Aqui para dentro? Sim, sim LOL Quem está tirando é o Luis Pronto, vamos colocar então aqui a mining laser Bora lá Ô Wolf, tampa isso! Tampa isso! Mano... Com cobblestone, Poké! Sério, não tem bloco? Meu Deus do céu Ó, os caras estão vendo ali em cima, colocaram uma TNT aqui que explode os vidros É? Deixa eu estar, deixa eu estar Não explodiu nada, mano? Se ferrou Ó, vão entrar, vão entrar Ok, entraram, eles conseguem entrar rápido, então não tem problema Ó o Luis aqui Pera, 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 pera Eles estão a entrar bem fácil, meu Eles estão a entrar bem fácil Caraca Calma aí Tá, eu esqueci de tirar o spawnport dentro da minha casa O Pokém morreu bem rápido Olha o Pigo O Pigo entrou Olha o Pigo, olha o Pigo O Pigo está a voar com as jazinhas dele, meu Mano, o Rezende está por aqui perto, meu Tenho a certeza, aqui na minha casa, meu O Rezende veio para a minha casa, meu Ele está a distrair enquanto o Rezende veio para a minha casa, meu Pera aí Pera aí Tá, eu voei Calma Não, ele não está aqui, meu Eles precisam mudar o meu spawnport Que triste Mano, onde é que ele está, meu? Ele se fechou aqui dentro Olha o Luiz aqui Ele se fechou aqui dentro O Luiz está explodindo tudo, mano Meu Deus do céu Caraca É minha casa É na tua casa? Não é nada, é aqui dentro É aqui dentro É na minha casa É na minha casa Hum, já entraram na minha casa, provavelmente Entraram? Entraram na tua? Provavelmente Eles estão a tentar entrar na minha What the fuck? Icaraças Meu Deus do céu Calma 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 Espera, calma, calma Dispara, dispara Soltaram a nuke? Ih, soltaram a nuke Soltaram a nuke? Cadê? Acho que sim Ai não, não Eles estão a atirar lá para baixo, meu Eles estão a atirar lá para baixo Espera aí Caraças Tanta, tanta TNT Meu Deus É que são TNTs que desaparecem É a SDX, mano É a SDX Eu não consigo chegar perto, mano O Luiz tem essa estrupo Estrupo, caraças Morreste? Morreste? Calma aí Calma aí Caraças, meu Calma aí Caraca, tá osso todo mundo Eu tinha que trocar para hover mode, meu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, eles estão com capir outros Meu Deus do céu Soltaram a nuke Soltaram a nuke? Onde é que soltaram a nuke? Eu estou com o mouse aqui Estás? Uhum Deixa eu ver Ah, eu não sei, meu Eu não sei Porque eu estou aqui com um monte de coisas Então eu não sei Espera aí Calma, calma, calma Vou tentar atacar o Luiz, meu Eu ainda não fiz absolutamente nada Vem cá, Luiz Vem cá What the fuck, mano Como é que o Ital chega ao pé de mim, mano? Como é que o Ital consegue chegar ao pé de mim? O Ital é muito rápido, velho Oi, Italo Oi, Italo Vem, Italo Então Então porquê que não vens agora? Agora que eu já te ataquei, não vens? Então, Italo Então, Italo Então, Italo Filho da mãe Onde é que ela anda? Ele está lá em cima, meu Caraca Bora, bora, bora Eles estão a arrebentar a minha casa, mano Eu acho, mano Ai, ai Olha, olha as minhas... Olha as camadas para a minha casa, mano As camadas para a minha... Olha, eles entraram Eles entraram na minha casa Eles entraram na minha casa Como sabe Ih, tem radiação já aqui A nossa terra Sim, sim, sim Entraram na minha casa Está aqui o Pig Está aqui o Pig Fera, calma, calma, calma Calma Matei-o Caraca, eles entraram já na minha casa Eles conseguiram entrar muito fácil, mano Deu para entrar muito fácil Deu para entrar muito fácil Deixa a caveira aqui uma coisa Olha, já leva aqui os diamantes Deixa-me levar aqui o meu carvão Já estou... Estou a levar as minhas coisas, pessoal Pega aqui no ouro Pega aqui no ferro Está feito, pronto Vai, deixa o resto ficar com eles Está bom assim? Acho que ele vai entrar na minha base, provavelmente Oi, Pig Oi, Luís Oi, Italo Filha da mãe, mano Não, 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 não Eu tenho que jogar esta nano Caraca, o Italo está muito forte Mano, agora é que eu reparei que eu estava com nano, meu É óbvio que eu vou morrer rápido É óbvio que eu vou morrer rápido Eu sei que os itens do porco estão dropados do lado de fora Mano, a minha base desapareceu É fácil, meu Caraca Minha base Minha base? Que isso é louco, cara? Meu Deus do céu O que? O que é isso aqui? O Wolf? Os itens estão normais aqui A mim já entraram na minha base, mano Venham aqui para dentro da minha base Venham aqui para dentro da minha base Eu acho que eles estão por aqui, mano Ah, pá Mano, o Italo onde é que ele anda, meu? Eles estão com... Mano, o Italo está correndo igual Nada ou que? Anda, isso Boa, boa Vai pro Italo Vai contra o Italo Ah, velho, o Italo está com uma santa dourada Vai contra o Italo Caraças, mano É, o Italo está com uma santa dourada, mano E eu também daqui a pouco já vou ficar sem poder voar, meu Eles estão todos com asas, meu Sim Caraca, velho Ah, eu vou entrar na minha casa e vou recarregando What? Eu comi maçã do capiroto e ele me matou com uma espadada? Sim Eu vou maçã do capiroto Ele está com um negócio muito OP, velho Como assim, mano? Não tem como fazer isso Mano, eu vou entrar na minha base Eu vou encher a minha... a minha... a minha cena, peraí Se é que tem máquinas? Não, não tem máquinas já Já não existem as máquinas Eles já roubaram os baús e já levaram as máquinas todas aqui da minha base Caraca, que os dois batem em mim aqui, mano Eles já entraram... é fácil nas bases, meu Não precisa entrar na minha... Ai, Luiz! Ai, Luiz! Ai, Luiz! Ai, Luiz! Vem cá, filho da base Vai, Boris! Não fale, mano! Estou bem triste Estou bem triste Luiz está usando a Portal Gun, mano, para quebrar os negócios O truque de deixar as coisas dentro da base da missa iria funcionar, mano Caraças, meu Boa, Mateus, Luiz! Ah, mano, estou ficando sem poder voar Ah, vai te lixar, meu Não consigo voar mais Acabou E eu vou entrar na minha base e vou repor Acabou Ai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! O que é que eu vou ficar no meu Portal? Não sei, cara, vai aí só Calma! 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 Anda cá, pig! Anda cá! Toma! 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 Filho da mãe! Filho da mãe, mano Eu não consigo voar, mano Eu não consigo voar, mano Eu estou bem triste Você vai fazer isso, não tem lua aqui Eu estou bem triste, mano Espera aí, calma Anda, eu vou explodir também, velho Naquele já não Naquele já não Está aqui o Razen Está aqui o Razen Oh, é Razen! Ai, caraca Estou explodindo também, caso A sério? Não explodas, não explodas Explodem hoje é eles, mano Não! Não, não é... Filho da mãe Sai aí! Quebra aí, quebra aí Não, 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 não Não! Ah, fiquei aqui travado, mano Woof, você não está a explodir a nossa base O Woof está explodindo a nossa base Mano, sai aqui, Woof Ah, mentira, Woof Mandaste-te aqui pra fora, mano O que? Mandaste-me pra aqui pra fora, meu Pois é, não fui eu não, foi o Poké Mano, tu és muito retardado mental, Poké Caraças, mano Eu fiz jogar o Poké Põe o portal direito, põe o portal direito, meu Como é que vai entrar? Caraças A sério Poké? Explodiram a casa do ovo Explodiram as minhas coisas lá dentro Já? Vamos tentar entrar Caraca porque que o Piggy ta com 60 corações Eu não faço ideia É por causa das magias mesmo As magias dele Caraca é muito A gente só tem 20 Calma 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 Deixa-me quebrar aqui as coisas Espera ai Eu to tentar entrar meu Eu to tentar entrar Não da pra entrar NÃO Eu não consigo subir Eu não consigo subir nesta agua Pera ai calma Pronto já estou na agua normal Mano que voz é esta O 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 Meu Deus do céu Aqui posso não se aguentar Eu não faço ideia Eu to tentar sair aqui meu Mas não dá Não tá nada O Luís já entrou na tua base? Não te queixe que a minha já foi pro caraças Entrou na minha, eu preciso entrar A minha já foi pro caraças Tá, peraí, calma Calma Vai, quebra Pronto Ok, já vou conseguir sair, eu acho Não, não vou Não vou nada, meu Eu quero sair daqui Pera, pera, pera Não, é muita lava É muita lava, meu Não vou conseguir... Ah, mano, pera Ah, que porra, eu mesmo não consegui entrar na minha Eu tenho um Resident Evil Game Mode no meio da guerra, LOL 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 Deve sair de alguma coisa lá no dele LOL WTF Foi pra sair de algum lugar, provavelmente Sim Ele deve ter ficado travado Tá, não interessa, vai Continua Não interessa Ficou travado de tanto TNT que eles estão soltando É, provavelmente Não sei pra que Já foi Já foi a guerra mais rápida de todas, meu A guerra mais rápida de todas Meu Deus do céu A sério Eu nem sei onde eles estão Eu não faço ideia, meu Onde é que eles estão Eu só... Mano, eu só matei o Luiz No... 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 Durante toda a guerra Sério Eu não matei ninguém Eu não sei onde é que eles andam, meu Ah, posso ser É, eles tão dentro das nossas casas Explodindo tudo O Luiz tá dentro ali O problema é entrarmos lá, meu É, eu não consigo entrar Eu fiz de um jeito que nem eu Consegui entrar O Ítalo me matou Onde é que tá o Ítalo, mano? Que bosta Tá ali Vou ficar parado aqui Ah, eu também Mano, já... bora fugir, já Vamos fugir? Vamos embora dessa bosta, já Bora lá por aí Eu vou ficar dentro... Já não tem nada Eu vou ficar dentro da minha casinha Fogo Fogo Ah, eu vou ir lá na casa do Casper Não consegui entrar na minha Vamos na base deles, mano Vamos, vamos explodir lá Não, não vamos lá Ah, vamos Quebra, 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 quebra Oh, oh Sai, Poker Ah, explodiram tudo Eu não consigo subir aí Casper É? A sério? Sim Meu Deus Vai, pelo menos eu tô aqui Tô aqui escondido Eu vou ficar aqui escondido O Wolf tem que explodir a nossa base Tô aqui escondido Oh Wolf, não explodir a nossa base Coitada Fogo Oh, cara Tira a impressão do Tinkers aqui, mano Acho que já desapareceu tudo Tu estás na minha parte do Tinkers? Uhum Pera aí, calma Calma Tô indo pra aí Ai, minha carry ali, mano Tô indo pra aí, tô indo pra aí Tô indo pra aí Tô indo pra aí Tô aqui, tô aqui, tô aqui Calma Tô aqui Eu tô ainda na base Estamos aqui na base Na única parte sobrevivente Pera Que isso? Não Ah, mano, eu vou te arrebentar Eu vou te bater Oh, oh, oh Sabias que a minha máquina não arrebenta? Com TNT? Então com o I é que o picareta Mano, eu não sei onde é que eles já andam, meu Eu juro Não, não, deixa eu zoar, deixa eu calgar Onde é que eles já andam? Eu vou minerar, mano É sério Eu já vou começar a minerar Tá ali, tá ali um Tá ali o Italo Ah, o Italo mata com o Hit, mano Que graça tem Não tem graça Ai Não 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 Que que foi isso? Ai Não, é uma bomba estranha aqui É uma bomba deles Lá veio o Italo com o Ah Meu Deus, eu tenho que eu tô sendo atacado Eu não tô sendo atacado Nananana Olha isso Olha a minha base Olha a minha base A tua base? Olha a minha base Oh Eles ativaram a nuke agora Ativou a nuke? Aonde? Isto foi a nuke, eu acho Não foi? Não foi? Foi Olha a minha base, cara Ah, então só agora que eles ativaram a... Acho que você acabou de fugir, né? Não tem como, mano Não tem como, mano É impossível, meu No momento de uma guerra assim, já tão evoluída Não, isso já não funciona igual a primeira guerra, meu Já não funciona igual a primeira, meu Aquela que era só com o ferrinho e o carasso É impossível Olha pra esse buraco Vou ajudar a explodir, mano Parece... Ei, eu tô bem... Olha a base da Miss Fiquei triste agora Até a Miss foi destruída, coitada Coitada... What? Olha isso, transformou-se tudo em Enderman É isso que eu percebi É, eles estão abrindo a Pandora Box Ah, Pandora Box Ok Pronto Ei, é que eu fiz Eu também queria uma Pandora Box Nem sequer sabia Ah, já era itens Já era tudo É, não É óbvio que já era o Poké Meu Deus Tinha que ser o dedo Tô nem aí Tinha que ser o dedo Mano Pior que eu salvei os meus itens Pior que eu salvei um monte de carvão E de ferro E de ouro E tenho diamante aqui Tenho tudo, mano What the fuck Olha Eu também quero uma Pandora Box, meu Eu também quero ir Eu prendo a ficha Olha aí Esta guerra foi um troll, meu A sério Esta guerra foi um troll, mano Foi, mano A guerra mais troll de todas Olha para isso, mano Olha, os caras estão plantando árvores em cima da minha casa, velho Não é plantando, burro Isto foi uma Pandora Box Que fez isso Ai, mano Mano, eu estou vendo a ficha Oh, eu não consigo andar, velho Olha esse arco que eles estão usando Estou aqui escondido Estou aqui escondido Wolf, vem cá Olha aqui para mim A tua frente A tua frente Aqui em cima Olha para mim Aqui para cima Aqui para cima Olha aqui eu assaltado Meu, eu vou sair da minha base, mano É sério Calma que eu estou explodindo a minha base Meu Deus O que é que está a explodir agora outra vez? Quero ver O Poké ia tentar vir aqui para a base da Miss Eu estou tentando sair, mano Da minha base E aí consegui sair Boa Ah! Mano, isso foi muito bom da parte deles, meu A Pandora Box Porque tipo Mesmo que eles não tivessem destruído nada Agora como o Ender Transformou-se tudo em Endstone É muito fácil quebrar, mano Uhum Mesmo que eles não tivessem feito aquilo que eles fizeram Agora era muito fácil quebrar tudo, meu Caraças Oh, sobrou uma cana de açúcar aqui Ah, mano Estou bem triste Coitada da casa da Miss, meu Só dizem que eu fiquei triste, meu Só isso é que me deixou triste Eu também fiquei triste, mano Eu não acredito De casa da Miss, cara Ok, eu vou te bater, mano Não Estou triste não, cara Estou de boa Olha o Ender Pearl aqui, perdido Espera aí Eu vou tirar Eu esqueci-me que eu tinha Ender Pearls, mano Não tens a noção Ah! Morrei Só sei que as minhas Lucky Potions estão salvas Lá em baixo Ah, onde é que está Ah, tu guardaste-as lá em baixo? Lol Lol Pessoal O ovo tem um baú secreto Ah, dentro da base, tá? Cumprindo as regras Está dentro da base Mas está completamente escondida Ninguém sabe onde é que está Mano, eu não consigo dar hit em ninguém, mano Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Toma, 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 toma Não lhe consigo acertar, meu Caraca, o Piggy está com 60 de vida e não toma dano, velho Olha todos os meus personal safes na minha casa Mateus, gente Mateus, gente Os personal safes Onde é que tu estás? Eu estou aqui em cima da base do ovo Vai em cima da base do ovo Eu estou com a spawn point aqui Espera aí, calma Calma Eu vou tirar uma ender prop aí Eu estou brincando, mano Não Ok, estou aqui Estou aqui Calma, calma Calma Mata, mata aqui no... Mata no Pig Mata no Pig Ai, não, não, não Mata Não Não consigo, mano Ele dá um click e me mata Mano, 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 mano Voei Voei Espera Calma É impossível agora atirar a ender prop ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus Desculpa, cara, explodiu toda a sua base Explod... Mano O ovo está explodindo tudo, mano NÃO LUIS FOGO Que anda chata Oh Fogo Não me deixa... Não me deixa fazer nada, meu Fogo É chato Matei o... Com um hit Ah, eles estão a tentar bugar a nossa cena, meu Mano, what the fuck, mano Ah, bugaram o meu spawn, meu Oh Agora eu não sei onde é que estou sequer a base, meu A casa Lol Iis Que bosta, mano Legal, velho Abro... Ah, não Não dá para abrir um portal... Espera aí, dá sim Quer dizer, eu não tenho nenhum aberto, né Ah, vamos jogar a lua? A lua está aparecendo Ah, tem algum aberto Pronto, tem algum aberto Ok Estou na base Estou na base Estou? 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 Acho eu SAI Ah, galera Fala para dizer que eu vou embora dessa base Eu estou indo embora também Vamos Não quero Não quero ir embora Eu quero ficar lá divertido Eu não consigo Meu spawn point está na lava, mano Eu não consigo nem sair Mano, eu juro que eu vou lá ver Se na base deles tem um portal algum para a base deles Eu vou lá e vou explodir tudo se tiver Mano, eu não consigo sair, velho Eu não consigo sair, velho Eu vou voltar para outro lado, mano Eu não consigo Espera Eles estão aqui perto, eu acho Estou perto da base? Eu não sei se... Achei a basezinha dele Ah, eu não consigo levantar, mano O Pig fica com essa magia, velho Oh, Wolf Tu tens o portal normal? Não Ah, vai se ferrar Mano, eles explodiram alguma coisa Olha o tanto de conquista Eles ganharam todos um achievement Não sei do que é que terá sido Mano, mas não conseguimos ver mais nada Então esta guerra já finaliza por aqui Não tem mais nada para fazer, né? Não, cara, é que eu vou estudiar o... O negócio deles Então... Mano, como é que eu faço para ir para o teu lugar agora? É aqui perto Não, é que eu não... Como assim? Eu não consigo sair daqui, mano O Pig fica me matando o tempo inteiro É que eu não estou na base, mano Eu perdi-me já da base Tipo... Rouba Tudo o time Mano, eu sei que eu roubei um hibrid solar panel deles Falou, mano É ali? Será? Roubaste um hibrid solar panel? Uhum Uhum Heróis Heróis Mano, eu queria falar não, mas eu nem sei onde é que eu estou Eu também não sei, mano Eu estou... Eu encontrei aqui uma base que é feita de... Rainforced Obsidian Qual que é a ca... É, esta é a nossa base Yeah, chegamos Mano, eu estou no Nether, velho Qual que é a ca... 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 Mano, eu estou no... Cheguei na base, pronto Acho que é esta Acho que é aqui Calma Deixa-me entrar Espera Parte É aqui, será? Ou esta era a base antiga deles? Não, eles estão aqui Estão aqui os nomes deles Ai, eu estou entrando na minha casa, LOL Espera aí, calma Tenho que sair daqui Calma Qual que é a base deles? Eu não sei Eu sei lá Eu sei lá É a pequenininha deles lá Ah, mano Mas qual que é a coordenada? Ah, mano Ah, é atrás da base, velho Calma Ai Não 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 Espera Espera Eu nem sei onde eu estou Não Isso Isso Vai Preciso de me matar, mas eu não sei como Meu Deus do céu Acabou da barra aqui Ok Ok, já está aqui, está aqui Pronto Tudo em ordem Como maçã do Capirations Maçã do Capirations E maçã do Capirations Pronto Atrapalhou o que o Pig ia fazer O que que ele ia fazer? Ele estava fazendo um caminho de TNT Eu fui lá e explodiu tudo Spawn point Pronto Dei aqui um spawn pointzinho Porque senão Eu estava todo bugado Eu estava todo bugado Morre, morre Italo Morre Mano, eles recuperaram a maior rápido vida Espera aí, está ali, está ali Eita Eu acabei de achar uma coisa boa Dutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Foi jogado aqui pra dentro, meu, agora. Ah, mano. Eu não vou morrer, meu. Vou dar uma barra aqui. Tô bem triste. Tô bem triste, mano. Bom, eu sinceramente vou fugir, caso. Até mais, caso... Eu tô mais divertido, mano. Sinceramente, vai. Eu tô mais divertido. Não conseguiram fazer nada. Eu só tô morrendo. Pronto. Eu tô aqui a tentar fazer alguma coisa. Matei. Não, não, não. Mano, eu estou mais jogando por nada, meu. Peraí. Morre. Peraí, calma, 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 calma. Joga tu pra trás, 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 joga tu pra trás. Exatamente. Exatamente. Fugi. Pronto. Tô entrando no Nether aqui, vê se eu saio lá na base deles, mano. Se eu saio, vou sair de tudo. Ok. Eu ainda tô aqui na nossa base, meu. Ainda tô aqui na nossa base. Peraí. E eu tava aí, mas não adianta o Pig beida e eu morro? Sério? Não liga isso, meu. Eu também tô morrendo bem rápido, meu. Que isso é lixo. Ah, mas eu não conheci o meu também. Nossa, o meu tá horroroso. Você não tem noção, é sério. Eu nasço e eu morro. Se você olhar o chat aí, só tem nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. O Creeper com o boneiro do Ash. Meu Deus, eu ganhei o boneiro do Ash. Cega, tô aqui no Nether matando o Pek, não fala? Calma. Calma, eu não consegui fazer algo. Ah, eu morri. Tem que você já matar um pouquinho alguém, meu. Não é possível. Não dá, não. Deixa eu me matar. Ah, eu já matei o Ítalo, tô de boa. Ó o Rezende, a gente tá me matando aqui, velho. Eles estão todos aí? Ah, eles estão todo mundo aqui em mim, velho. Ah lá, por isso que eu tô com raiva. Olha o chat, olha o chat, olha o chat. O que que tem, meu? Eles morreram a cada um segundo. Ah, mano. Você é de um Poké? Tá lagado. Peraí, eu vou tentar subir lá pra cima, acho. Que eu vou conseguir. Ai, consegui. Consegui, tô aqui em cima. Não! Não! Mano, eu não faço mais na base, velho, pra ter uma noção. Eu dei spawn point aqui dentro da base, meu. Mano, já era a base. Já era tudo. Olha o chão, como é que tá. É óbvio que já era. Ah, eu não consigo voltar pra guerra, não, mano. Tô muito longe, na moral. Ah, caraca. Ah, mano. Ah, mano, porquê que eu tô no buraco da Nuke? Olha o grande buracão que a Nuke fez, mano. Que coisa absurda. Oh, caraças. Caraças. Para de matar cá, filha da mãe. Para. Fogo. Ah, eles têm uma arma que teleporta, mano. A arma do Pico teleporta, mano. Sim. Ok. Vou voltar aí com o Duque e Pouro. Vai, vai. Só pra trovar. Faz isso, faz isso. Faz isso. Eles estão entretidos agora comigo aqui embaixo. Eu tô aqui debaixo da Nuke. Tô aqui debaixo do buraco da Nuke. Aqui, ó. É que eu não consigo voar, mano. Mano, uma coisa que foi falha nossa horrível. Tipo, isso eu admito. Nós não fizemos a porcaria das asas, meu. Fomos muito burros, mano. Isso eu admito, pessoal. Tipo, fomos muito burros. Nós podíamos ter feito as asas, meu. O pessoal tá só me teleportando, meu. Ah, mano. Não tem graça essa arma. Não tem graça, meu. Tô bem triste. Peraí, calma. Deixa eu tentar sair daqui. Deixa eu tentar sair daqui. Era. Era. Atirei Ender Pearl. Opa. 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 Como é que eu vim aqui parar? Não sei. Mano, como é que me acertaram? Como é que me acertaram, mano? Spawn point. Pera, calma. Tô, lookie potion. Estás a tomar lookie potion? Tô, agora vou pra cima. E utilizar a rapier, mano. Com lookie potion e a rapier. Meu Deus do céu. Pau chora, maluco. Tô aqui escondido. Tô a escondir-me. Escondir-me. Conseguimos esconder. Eu tô morrendo. Ai. 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 Pega. Não. Morri. Não morri? Como assim eu não morri? Oi. Oi. Oi, rezendo. Oi, rezendo. Oi, rezendo. O rezendo tá me aqui prendendo, ato. O rezendo tá me prendendo, mano. Não sei por que. Eu já saí. Pera, já saí. Ai. Não sei nada. Não. Não. Peraí. Não. Meu Deus do céu. Salve, galera. Tô de lookie potion. Peraí, calma. Peraí. Ok, consegui. Ah. Oi. Meu Deus do céu. Tudo bem? Eu já não sei o que é que... Mano, eles já não estão a destruir nada que tenha a ver com a nossa base, mano. Tudo aquilo que eles estão a destruir não tem a ver com a base, já. Meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? Bem, pessoal, eu acho que eu vou finalizando o meu vídeo por aqui, pelo menos. Tipo, já não há mais nada pra fazer. Tá só caindo coisa, já à toa. Já. Transformou-se tudo em areia por causa da Pandora Box. Olhem só. Mano, é por isso que tá lagando, meu. Eles abriram uma Pandora Box, tudo se transformou em areia, meu. Tudo. Olha pra isso a cair, mano. Que louco. Só os minérios é que ficaram no ar, mano. Só os minérios é que ficaram no ar, mano. Que louco. Caso, eu já tô fugindo. Tô indo embora daqui, é nóis. Dungeon meu. Eles descobriram uma dungeon, meu. Uma dungeon... Caraca, eu nem sabia. De spawners mesmo. O que eu matei o primeiro? Só agora? Caso, wewolf. Desculpa, estou abandonando a minha guerra. Pula, durante a terra toda tu conseguiste matar alguém? Eu matei o Luiz e o Rezende, mano. Eu acho que matei só o Luiz e o Italo. Eu acho. Se não matei o Italo, matei só o Luiz. Agora matei o Luiz. Au! Filha da mãe. Mas bem, pessoal. Eu acho que eu vou finalizando então o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se tenham divertido desta guerra. Acho que foi uma guerra... Foi a guerra mais divertida, na verdade. Tipo... Que levámos menos a mal. Ou tipo... Sei lá. Não sei explicar. Tipo... Eu levei mesmo no troll, meu. Esta guerra, sinceramente. Porque eu sabia que eles vinham com muita coisa e... Estava de mim inteiro dentro de trás de mim. Que? Está todo mundo atrás de mim. Eu sabia que eles iam conseguir destruir muito fácil tudo aquilo que nós tínhamos e etc. Então tipo, não liguei muito. E achei bem divertido mesmo. E olhei só a cratera que está aqui na nossa base, mano. Que absurdo, mano. A nossa base era tão linda, mano. Eram só... Eram só... Eram quatro quadrados lindos, meu. Ah, mano. Deixa eu te bater, filho. Chora, maluco. O Wolf. O que eu mais matei na guerra foi o caso. Eu sou teu... Já dá, pai. Mas bem, pessoal. É isto. Espero que vocês tenham divertido, tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Ahorita se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E é isso. Sem mais nada a dizer. Salvei muita coisa minha, por acaso. Isso... Fiz uma coisa bem até. Então... É isso. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.